É, Juscelê, o mundo dá voltas, meu amigo. Ele desdenhou do Vasco na época em que estava no fim de contrato ali. Falou que o Vasco tinha que agradecer que ele estava negociando, estava querendo ir para o Vasco. Depois disso, o Vasco nem quis mais saber dele. Ficou um tempão aí sem clube, sem ninguém querer que ele jogue por lá. E recentemente fechou com o Atlético Carioca, que com todo respeito, antes de gravar esse vídeo aqui para vocês, eu nem sabia quem era. Mas coloca aí nos comentários se tu acha que é um bom clube para o Juscelê, se tu acha que ele se deu bem nessa e se tu já conhecia esse clube que ele vai jogar, que, se eu não me engano, é terceira ou quinta divisão do futebol carioca, rapaziada.